Boa noite a todos, sejam bem-vindos para a aula de hoje que se chama A Kabbalah dos Fofoqueiros. Hoje a gente vai explicar por que o judaísmo acha tão grave uma fofoquinha. Muito raro alguém que não fala uma fofoquinha, certo? Por que? Lachonará, muito bom, Fernanda. Por que que lachonará é considerada uma coisa tão grave? A gente vê que as pessoas, mesmo de uma forma assim involuntária, acabam gostando de bater papo sobre a vida dos outros. Provavelmente porque não tem mais muito o que falar, mas talvez por outros motivos também. Então eu queria fazer uma análise breve hoje com vocês, só cuidado com a câmera. Uma análise breve com vocês de alguns pontos que a gente não entende sobre o lachonará. Porque eu vejo muita gente falando, ah, não pode falar mal dos outros porque senão você vai queimar no inferno. Não pode falar mal dos outros porque senão vão queimar a tua língua. Mas isso é tudo a parte de castigos. A gente precisa entender qual é a verdadeira razão que a Torá proíbe a maledicência ou lachonará. Então, em primeiro lugar, eu queria trazer um conceito para vocês. Não estamos falando sobre falar mal dos outros com intenção de queimar o filme da pessoa. Ou com raiva da pessoa. Isso é óbvio que não pode. Porque a Torá já fala que é proibido odiar uma outra pessoa. Então se você vai lá e começa a falar mal dele porque você odeia ele, isso já faz parte de uma outra categoria de transgressão. Aqui quando a gente fala de fofocas e lachonará, estamos falando mesmo da boca pra fora. Mesmo aquela, sabe, ah, estávamos conversando, resolvi falar sobre a vida de uma pessoa. Nesse caso também se aplica ao conceito de lachonará. Vamos tentar entender por quê. Meninas, depois vocês brincam aí. Fica atenção, vai ser rápido. Quinze minutos. Primeiro ponto. Maimonides, o Rambam, foi um grande médico e filósofo judeu há uns 800 anos atrás. Ele escreve sobre as leis de lachonará o seguinte. Hana, presta atenção nisso. Diz o Maimonides, a pessoa deve guardar muito a sua boca e aprender a usar uma linguagem sempre positiva. Não falar palavras feias, não falar palavras negativas, não ser pessimista. De uma forma geral, o Maimonides fala isso. E aí ele entra também no conceito de lachonará, de não fazer maledicência. Quer dizer que o Maimonides não está querendo falar que a maledicência é ruim por si própria, mas ela faz parte de uma regra geral que a pessoa deve usar as palavras sempre de uma forma positiva. A gente não tem ideia do poder da palavra do ser humano. E é isso que eu queria analisar rapidamente hoje com vocês. Nós sabemos que Deus criou o mundo com palavras. A Torá fala logo no Gênesis, a primeira porção da Torá, Bereshit. Deus disse que haja luz e houve luz. Deus disse que haja o céu e houve o céu. Deus não tem boca, Deus não tem língua. Então o que significa na Torá que Deus usou a palavra para criar o mundo? Ele está querendo, entre outras coisas, nos ensinar o poder da palavra de uma pessoa. Nós pensamos que palavras são apenas um meio de comunicação. Uma forma de você contar para o outro aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo. Não. A palavra, no judaísmo, ela tem praticamente um valor de ação. E eu vou trazer alguns exemplos que a gente percebe isso, como a ciência está descobrindo cada vez mais, que a palavra não é apenas um meio de comunicação, mas um instrumento que nós temos para poder comunicar aos outros aquilo que a gente está pensando. Ela é de grande benefício para a própria pessoa também. Eu quero trazer dois exemplos e ver se vocês concordam comigo. Primeiro exemplo. Uma pessoa prepara uma aula. Não sei se já aconteceu isso aqui com vocês. Você prepara uma apresentação. Você sentou, analisou os tópicos que você quer falar, tudo. Quando chega na hora H e você começa a dar aula, começam a vir novas ideias na tua cabeça que nunca apareceram antes. Para mim acontece todo dia. Muitas vezes eu estou dando aquela mesma aula que eu já dei várias vezes, mesmo que ninguém fez pergunta nenhuma, só da maneira de eu falar, começa a vir uma nova ideia e uma nova mensagem que eu mesmo não sabia. Acho que o mesmo ator quando sai a peça também. Boa, dá um exemplo disso. Também acontece isso. Não. Pode ser ator que usa, não vou dizer stand-up exatamente, mas usa piadas para falar, coisas engraçadas. Ele fala uma piada, na outra semana ele muda, ele nem percebe. Aparece na hora. Aparece na hora. Muito interessante. Pega também no lado emocional. Nós sabemos que toda a psicanálise, descoberta pelo Freud, ela é baseada que quando uma pessoa senta na terapia, não é como muita gente pensa, vou lá para me aconselhar com minha psicóloga. Não, o psicólogo não está lá para aconselhar ninguém. Sério, então você vai para o Rabino, talvez. Ou para o teu amigo. O que você vai no psicólogo? Para você falar e você se ouvir. Para quê? Falar ou posso falar sozinho em casa? É uma sensação inconsciente, né? Muito bom. Muito bom, Leon. Esse é o ponto. A fala, de acordo com a Kabbalah, milhares de anos atrás já estava escrito que ela está totalmente ligada com o inconsciente da pessoa. Então mesmo que a gente ache que a fala só serve para comunicar aos outros nossos pensamentos, não. A nossa fala, sem nós percebermos, ela consegue atingir o nosso inconsciente e revelar para nós mesmos coisas emocionais e intelectuais que a gente não sabia. Por isso, olha que interessante, existe uma regra na Kabbalah que a coisa mais externa ela está ligada com a coisa mais interna. É sempre assim, o fim está ligado com o começo. Isso quer dizer o seguinte, mesmo que a ação e a fala elas são o último estágio do ser humano. Por que eu falo o último estágio do ser humano? Porque antes você tem prazer, você tem vontade, você tem razão, você tem emoção. A ação ou a fala, ela é o fim do processo. Mas ela está ligada com a essência do processo. Ela está ligada com o começo de tudo. Por que eu estou trazendo toda essa ideia? Para a gente entender uma coisa, quando eu estou falando, mesmo que pareça, ah, só foi umas palavrinhas. Não, a palavra tem o poder de criar. A palavra, ela cria realmente. Então o que a Kabbalah explica sobre esse problema do Lashonara? Quando eu falo mal de alguém, não é só que eu estou queimando o filme dele, que também é uma coisa muito grave, não é só que eu posso causar prejuízos físicos na vida de uma pessoa, que também é verdade. Mas não mais ainda, eu estou revelando o mal daquela pessoa sobre quem eu estou falando. Porque a energia da fala, ela é muito forte. Então vamos dizer que tem alguém que eu falo, ah, você viu aquele cara, tal, tal, tal. Por outro lado, se eu falo bem de uma pessoa, mesmo que eu sei dos defeitos dela, mesmo que eu sei dos problemas, mas eu enfatizo o lado positivo, só de eu estar falando bem daquela pessoa, eu estou revelando o lado positivo daquela pessoa. Então a fala, de acordo com a Kabbalah, ela tem uma potência muito forte. Isso em relação ao próximo. Agora, em relação a nós mesmos também. Quando eu começo a usar, quem já não percebeu isso aqui na vida? Quando a gente usa palavras pessimistas, a gente começa a enxergar o mundo de uma forma pessimista. Quando a gente usa palavras otimistas, mesmo que a gente não está tão otimista assim, a gente começa a enxergar. Então vamos dar um exemplo até prático. Vamos dizer que eu fico o dia inteiro assim, que droga esse país, isso é uma droga, nada funciona e corrupção. Ninguém falou que é mentira. Ninguém falou que é mentira. A pergunta é, você tem que focar nisso? Você quer estar na moda, então você quer falar o que todo mundo está falando? Primeira coisa, não tem graça, porque todo mundo está falando de qualquer forma. Segundo lugar, quer dizer, não precisa ser um grande gênio para falar o que todo mundo está falando, mas o segundo lugar é, o que você ganha em relação à tua vida? E esse é o ponto principal que eu queria entrar na aula de hoje. Qual é a razão verdadeira que uma pessoa gosta de falar da vida dos outros? Então você vai falar, por que eu falo mal de alguém? Então pode ser, porque eu não gosto daquela pessoa, aí é um motivo óbvio, ou porque até eu quero queimar o filme dela, certeza que isso é uma coisa errada, mas, às vezes não. Isso que eu queria falar, eu queria falar sobre aquelas fofoquinhas que rolam na praia, aquelas fofoquinhas que rolam, sabe, na mesinha do bar. Não é por acaso, ninguém fala nada por acaso. Então mesmo que você fale, ah, saiu, escapuliu. Não, tem um motivo. Sabe qual é o motivo? E se vocês concordam comigo, podem falar, se não, podem falar também. O ser humano, ele está acostumado a ficar se comparando com outras pessoas. Então, para mim, é gostoso saber, às vezes, que o cara está ferrado. Certo? Porque eu não estou tão ferrado assim. Por exemplo, ou às vezes a gente gosta de falar, ai, você viu o que aquela mulher fez? No final, porque você quer fazer igual. Certo? Mas você precisa achar alguém que fez lá também, aí você não é tão mal assim. verdade ou não? Ele não visa uma melhoria. Você não visa uma melhoria. Quer dizer, a própria atividade da gente estar querendo o tempo inteiro comentar sobre a vida dos outros, o que é o poder? Eu não estou nem pensando agora do mal que você está fazendo para o outro. Eu estou falando do mal que você está fazendo para você mesmo. você está relativando a sua vida com coisas fantasiosas, coisas totalmente irreais. Porque cada um tem uma história, cada um tem uma vida. Se o outro foi lá e pecou, não quer dizer que eu posso pecar também. Talvez Deus perdoe ele, porque Deus sabe a situação dele, ele tem uma história de vida totalmente diferente. Então, é uma imaginação eu ficar achando que vida de outras pessoas são realmente uma desculpa para a minha vida. Não. lógico que eu posso aprender de coisas e fatos que aconteceram na vida de outras pessoas para não repetir. Isso sim, quer dizer, se for uma coisa educativa, olha, tal pessoa tropeçou naquilo, eu vou tomar cuidado para não tropeçar também. Ou até positivamente. Se eu vejo uma pessoa que ela está agindo de uma forma boa, então lógico que eu posso mostrar, olha que bom exemplo, vamos seguir. Mas quando a gente fica simplesmente focando e olhando o lado negativo, no final a gente está querendo trazer uma desculpa para a nossa vida e falar, no final é tudo a mesma droga, muita gente tem essa tendência, tudo a mesma porcaria, já desisti do mundo. Isso é muito negativo. Então talvez o verdadeiro motivo que a Torá proíbe ou lachonará mais do que fazer mal para aquele indivíduo é porque você começa a viver uma vida fantasiosa, uma vida totalmente falsa, na qual você não está encarando os seus problemas do seu dia a dia com realismo, da forma que eles realmente estão acontecendo. Você está sempre comparando, ah, mas tudo bem, aquele lá também fez, aquela lá também fez. pode falar. Você acaba terceirizando culpa, responsabilidade, ah, por causa do outro. Exatamente, por causa de, eu estou assim porque o Brasil está uma droga. E daí? Você não tem coisas boas para olhar também? Só para finalizar, esse conceito que a gente trouxe agora, eu acho que ele vale não apenas para lachonará, que é o caso de falar mal dos outros, mas vale em geral para a gente começar a perceber o que está acontecendo no mundo de hoje. A gente percebe uma mudança muito clara nas mídias sociais e na comunicação entre as pessoas. Então eu sempre vejo muita gente falando, ah, olha, hoje o mundo está muito falso, muito superficial. Certo, você sempre ouve esses discursos, principalmente da geração inteira. Primeira coisa, às vezes as pessoas não falam nada para mim, mas é só isso. Tem coisas que vêm e não voltam mais. Não adianta querer a pessoa falar assim, que droga, essa tecnologia ferrou tudo. Beleza, não vai mudar. O mundo não vai regredir e todo mundo jogar o celular no lixo. Não vai acontecer porque a gente usa o celular para milhares de coisas boas. Então o caminho não é a gente ficar pensando o lado negativo. O que a gente precisa perceber? Que toda mudança e transformação que tem no mundo, ela veio para o bem mesmo que as pessoas não percebam. Então eu me lembro quando começou até essa coisa de mídias sociais, eu achava ridículo. Eu não entendia, eu nem tinha Facebook ainda. Eu não entendia como que alguém postava a comida que ele comeu no dia. Eu falo assim, não é possível. Todo mundo tenta guardar a privacidade e a menina vai lá e posta. Eu estou na academia. Hoje já virou normal, certo? Eu também faço. Mas cada um faz... Mas quer dizer... Não, cada um se expõe da maneira que ele quer. Mas eu não entendia qual era a ideia, né? Por que que era legal? Acho que muita gente se assustou com isso. Mas começou a virar a moda. Agora, o que eu queria pegar disso aqui? Bem ou mal, o mundo começou a ficar, de uma certa forma, mais transparente. Eu não sei se vocês estão acompanhando, por exemplo, as novas notícias sobre economia, mas hoje em dia os estudos mostram que daqui a pouco não vai mais ter corrupção no mundo. Não porque as pessoas vão ficar melhores, porque não vai mais dar. A tecnologia, ela está tão avançada, tem câmera em todo lugar, daqui a pouco não tem mais dinheiro. Vai ter só dinheiro virtual. Eu quero mostrar, assim, que se a gente souber usar a transparência da tecnologia de uma forma positiva, a gente vai perceber que os meios de comunicação, eles estão muito ligados com a essência da pessoa. Eu quero terminar essa ideia. Olha que interessante. A gente fala até em português, a propaganda é a alma do negócio. É um ditado popular. Mas o que significa isso? Óbvio que o produto precisa ser bom. Mas a propaganda, ela é tão importante quanto o próprio negócio. Eu vejo que muita gente acha que esse lado superficial, esse lado externo da pessoa, é muito olhado como um teatro, um show. Muita gente fala, ah, isso aqui, o cara está fazendo showzinho. Sabe o que a Torá fala? Quem é a essência do ser humano? Se eu perguntasse para vocês, quem é você? Eu sou uma mistura de um monte de coisas, eu tenho minha cabeça, eu tenho meu coração, eu tenho meu cabelo, eu tenho minha barba, eu tenho... Nada eu posso definir e falar, isso sou eu, isso não sou eu. Eu sou tudo, eu sou meu corpo, eu sou minha alma, eu sou minha história, eu sou de onde eu vim. Sabe o que a Torá fala? Não, mas tem uma coisa que é a tua essência. As tuas ações. Olha que interessante, o judaísmo acredita que não importa tudo que você é lá por dentro, sabe qual é o principal motivo que você está aqui na Terra? A diferença que você pode fazer aqui no mundo. Então, um cara que passou a vida inteira filosofando lá no quarto dele, mas nunca falou para ninguém nada daquilo e não... Agora filosofia. Você concorda? Fisicamente, o mundo não recebeu a luz dele, pode ser que ele tinha uma luz muito forte. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque, no final das contas, a maneira da gente se comportar, mesmo que pareça algo completamente externo, está muito ligado com quem a gente é de verdade. Então, às vezes você fala, ah, o cara está fazendo um showzinho. Não, mas naquele showzinho mostra. Por isso, até na psicologia, muito mais importante do que você fala lá na terapia, são os pequenos detalhes, certo? Um bom terapeuta precisa saber fazer isso. Ele começa a pegar... As coisas que você faz inconscientemente mostram muito mais de quem você é do que as coisas que você fala conscientemente. Então, essas coisas que... Às vezes você quer saber quem é alguém? Olha o Facebook do cara. Eu quero dizer assim, revela muita coisa. Lógico que tem muita coisa que é showzinho, mas se você souber encarar de uma forma mais profunda, você vai perceber que o showzinho também tem muita verdade. Então, a gente saber fazer o teatro da vida virar um teatro verdadeiro, ou seja, perceber que a fala, como eu falei no começo, apesar dela ser um meio de comunicação, ela está ligada com a essência e o inconsciente da pessoa, a gente vai perceber que a fala não é só uma fala, uma palavra não é só uma palavra, mas ela realmente tem o poder de mudar e transformar o mundo inteiro. Então, que a gente possa saber fazer o bom uso da palavra e mesmo quando parece inconsciente, parece sem querer, que a gente saiba nos controlar e tentar falar palavras positivas, que isso vai nos levar a encarar e enxergar as coisas também de uma forma positiva. Shikoyaha a todos. Hazaku Baruch. Quem pergunta? As Hanassi tinha uma pergunta.